E aí galera, Series X tá a ponto de ser revelado? Vamos debater nesse vídeo aqui, vem comigo até o final Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers Galera, como diz o velho ditado, onde a fumaça a fogo, e olha essa notícia quentinha saindo do forno galera Xbox Series S, ESRB e PEGI, não vou ficar falando a sigla em inglês né, revelam mais detalhes sobre a existência do novo console Galera, o negócio tá se multiplicando aí, os rumores sobre o lançamento do console Tô trazendo essa notícia aqui, ela saiu na Game Vício, saiu também no Outer Space Vocês podem ver aqui ó, praticamente a mesma notícia, as vendas, as fotos, tudo Pessoal, segundo esses tweets aqui, é até interessante olhar, vou abrir aqui pra vocês verem Desse Andrew Marmo, que algumas lojas, olha como elas estão classificando os jogos né, pros novos Series X E, talvez Series S Já teve aquele rumor do controle, acho que vocês viram né, que saiu uma caixa, inclusive o cara tinha a caixa na mão Ele mostrou que o controle funcionaria no Xbox Series X barra S Vou tá colocando a foto aqui durante a edição também pra vocês verem isso aí Esses aqui, esses links, tudo que eu tô comentando aqui vai tá tudo na descrição galera E o mais interessante é isso aqui que me chamou atenção galera, dá uma olhadinha aqui ó The Falconer né, Day One Edition pro Sony, Xbox One E Xbox Series Então não tá mais especificando Series X Já no outro jogo aqui ele fala ó, Series X Pode ser um indício grande, pode ser nada galera, mas pode ser um indício grande que vai ter o Series S também Eu não sei se ele viria direto no lançamento Xbox Series S e X Talvez por medo de canibalizar um, canibalizar o outro, no caso S né, muita gente compraria o S com receio do X Isso aí ainda tá muito aberto galera, mas se os dois saíssem junto Tipo um saindo por R$4,99 e o outro R$3,99 ia ser uma loucura hein galera Meu, ia dar uma revestida no mercado Eu ia gostar de ver galera E galera, como vocês podem ver aqui na notícia ó Tá, já tá saindo um órgão até de classificação Então pode ser que tenhamos aí novidades hein Parece que vai ter um evento agora em setembro da Microsoft Lembrando que dia 15 pessoal O Game Pass pra celular já vai tá liberado Que seria o Xcloud né, Xcloud Então provavelmente vai ter anúncio esse mês falando essas coisas E ainda tem o Gear Statics né, pra mostrarem Vamos ver galera, vamos ficar aí acompanhando o canal E se você não for inscrito ainda, se inscreve aí Deixa um like E comenta aí galera, o que vocês acham? Será que vai vir o Series S mesmo? Tão interessado em comprar? Você acha que vale a pena? Lembrando que ele, se ele sair mesmo, ele vai ser uma versão Com hardware mais fraco Do que o Series X Rodando, o foco dele é 1920p 1080p, perdão E 1440p né, seria um 2.5K Galera, sinceramente é um console bem interessante Tá ligado? Pra quem ainda não tem TV 4K e queria mudar pra nova geração E saindo, assim que confirmarem as notícias Pessoal, eu também vou tá soltando um vídeo Comparativo com o Annex né Que num comparativo que eu fiz no vídeo anterior Em alguns pontos O console do Series S Chega a ser inferior ao Annex Mas isso a gente só vai saber ali Colocando os dois à prova né Porque números não querem dizer muita coisa galera Então é isso aí, um grande abraço a todos All Gamers Tchau Tchau Tchau